São 31 anos de caminhada, a qual Deus me proporcionou grandes momentos. De tristezas, angústias, aflições, grandes momentos de preocupação em relação ao futuro espiritual do mundo. Evidentemente, como vocês sabem, eu era um homem ateu. Eu não acreditava na existência de um ser chamado diabo. Satanás, essas coisas não entravam na minha cabeça. E assim eu vivia até os meus 35 anos. Hoje, 31 anos depois, eu tenho novos conceitos. Por causa do conhecimento. O que mais me chamou a atenção no início da minha conversão é meu povo perece por falta de conhecimento. Isso me chocou muito, porque eu olhei para mim e vi que eu não tinha conhecimento. Agora eu não me preocupava com os demais. Eu me preocupava comigo mesmo. Não era com o povo de Deus. Eu estou desgraçado. Eu estou perecendo, sofrendo, padecendo por falta de conhecimento. Eu estou na ignorância. Eu poderia estar em um outro plano melhor se eu tivesse conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, não estaria sendo roubado, lesado, enganado, outrajado. Eu comecei a pensar assim. Evidentemente que comecei a buscar. E observei que sem conhecimento um homem, ele é burro. Não é ignorante, simplesmente. Ignorante é aquele que ignora. Exatamente é a ausência do conhecimento. Mas quando nós olhamos para o lado claro e preciso, eu entendi que eu era um homem burro. Sem sabedoria, sem inteligência, sem entendimento, sem discernimento, sem o conselho. Aonde eu iria chegar? Então, eu fui buscar o conhecimento. Para saber onde estava. Por que eu estava daquele jeito? E naquela ausência de conhecimento, eu busquei tudo. Candomblé, banda, que manda, magia negra, espiritismo, xintoísmo. Eu busquei todos os ismos que você possa imaginar. E nada me preencheu. Mas quando eu tive a oportunidade de checar a glória do conhecimento de Deus, eu vi que isso era um problema decorrente e recorrente na história da humanidade. E eu vi os lamentos do Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. que dizia que por falta de conhecimento, o povo não tinha entendimento e não conhecia o seu juízo. Aí eu parei para pensar, meditar e fui em busca de conhecimento, para encontrar o entendimento. E assim poder me deitar e descansar no discernimento. E ao longo desses 31 anos, muito eu tenho estudado e meditado. Evidentemente que eu não descobri tudo num dia só, nem num único mês. Muito menos em um único ano. São 31 anos. Para compreender as palavras de Jesus e para compreender as palavras do Velho Testamento. Então, aproximadamente uns 25 anos atrás, eu decidi que a Bíblia se divide em quatro etapas espetaculares de literatura. A primeira literatura é a história dos deuses, dos mitos, dos homens. E que revelam um propósito divino com o Criador. Fiquei, de certo modo, estupefato. Preocupado. Fazia perguntas que ninguém me sabia responder. Uns me diziam assim, as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus. Como está escrito lá em Deuteronômio. Capítulo... Deixa eu confirmar, faz muito tempo que eu não falo desse assunto. Deixa eu ver se eu não estou errado. Deixe-me ver. 29 e 29. Olha só. Então, eu perguntava aos pastores, líderes, evangelistas. Eu perguntava a qualquer pessoa. E a resposta que eu tinha era essa. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas, quer dizer que não tem mais nada para revelar. São para nós e para os nossos filhos. Para sempre. Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, significa que as palavras desta lei, para ser cumpridas, para todos sempre, olha só. Para os filhos e para os pais, já eram as únicas palavras reveladas. Olha a coisa tremenda. E que elas seriam só para aquele Deus. E nada mais se poderia revelar. Então, não se cabia a mim perguntar mais nada. Assim como muitas e muitas e muitas outras pessoas, não podem perguntar mais nada, porque o texto é bombástico. Acabou. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Acabou. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos as palavras desta lei. Então, tudo que eu tenho é as palavras desta lei, já está revelado. E a mim não compete perguntar para obter respostas. Questionar, duvidar, não. Só aceitar e morrer. Mas, fui buscando que eu cheguei lá em 1 Coríntios, capítulo 2, e fiquei chocado. Aí eu descobri que, bom, existem dois deuses. Um tem um propósito e o outro tem outro propósito. Aí veja que coisa tremenda, no verso 9, do capítulo 2, Paulo, o maior perseguidor da igreja, disse-nos o seguinte. Então, eu vi, opa, aqui existe um Deus que tem algo preparado para quem o ama. Para aqueles que o amam. Olha só, verso 10. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito. Falou, o negócio aqui está melhor. Está mais claro, mais justo. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Opa! Olha a coisa tremenda. Então, as profundezas de Deus não estão difíceis de eu penetrar. De eu entrar lá dentro. E eu vou querer saber. Afinal, eu ia no candomblé, na Umbanda, que banda, mas é negro. Eu queria saber tudo das entidades. E eu queria entrar lá dentro. Eu entrava. Passava horas e horas e horas conversando, querendo saber, entender, compreender. E agora eu tinha oportunidade de entrar nas profundezas de Deus. Eu precisava só do seu Espírito. Olha que coisa tremenda. E eu ficava na dúvida. Mas que Espírito? Porque eu também ia lá e tinha um monte de Espírito. Então, eu fui pesquisar tudo isso. Olha o verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Ah, então eu compreendi. Se o próprio homem não falar o que pensa, o que sente, o que faz, como faz, com quem faz, aonde faz, ninguém sabe nada do homem. Se o homem for no médico, o médico não vai adivinhar o que ele sente? Ele tem que falar. Para que o médico comece a pensar e a pesquisar. Com toda a sua ciência e com toda essa modernidade tecnológica, o médico não pode fazer nada se o paciente não abrir a boca e não começar a expressar o que está acontecendo. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus. Se não o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus é para falar as coisas de Deus e revelar aquilo que ninguém sabe de Deus. Eu fiquei impactado. Falei, que maravilhado. Eu fiquei maravilhado. Quer dizer que Deus opera pelo seu Espírito Santo, nos dando a oportunidade de conhecê-lo intimamente, nos faz capaz de penetrar as suas profundezas, conhecer todos os seus estatutos, seus juízos, seus propósitos, seus sonhos. Conhecer a sua angústia, sua aflição, sua tristeza. Ah, meu Deus do céu, eu fiquei impactado. Eu quero esse Espírito. Eu preciso deste Espírito. É esse aqui que eu quero. Então, renunciei todos os outros Espíritos por todos os lugares por onde andei, por onde falei, com quem falei. Eu renunciei tudo. E pedi a Deus o seu Espírito. Olha que coisa tremenda. E olha o verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Aí eu vi que tem dois Espíritos. O do mundo, que tem limite. E que jamais penetra as profundezas de Deus. Apenas serve para enganar os homens. Mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, gratuitamente, por Deus, nos é dada a oportunidade de conhecer as suas profundezas e toda a glória da sua revelação através do seu Espírito Santo. Gratuitamente. não precisa pagar nada. Então, meus irmãos, é isso que eu quero te propor. Que você tenha liberdade agora de compreender o que eu estou falando. as quais... Olha só. Olha só. As quais o quê, pastor? As quais glórias? As quais verdades? As quais profundezas? Que nos são reveladas gratuitamente por Deus. Que coisa tremenda. Falamos não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas comparando. Comparando. Aqui está o mistério. Então, eu tenho que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Então, eu tenho que buscar o que é espiritual e o que é espiritual para discernir o que não é espiritual. Para discernir o que não é do Criador. O que não é de Deus. Aquele que me dá o seu Espírito. Então, meus irmãos, eu chamo sua atenção aqui e dizer que esta profecia, que esta realidade espetacular, já estava profetizada lá em Isaías 64. Olha, coisa tremenda. Isaías 64. Eu chamo você no verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se ouviu um Deus além de ti. Que trabalhe para aquele que nele espera. Então, eu tenho um Deus que trabalha para mim. Que espero nele. E ele faz tudo por mim. Que espero nele. E tudo que ele faz por mim, ele faz por você. que coisa. Aí, veja, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça. Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Opa! Então, Deus vai ao encontro daqueles que o amam. Se preocupa com ele. Eis que te iraste porque pecamos verdadeiramente. Deus fica indignado. Aí, veja, neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas em quem neles há salvação para que sejamos salvos? Apesar dos pecados, das iniquidades, dos nossos erros e falhas, Deus tem um prazer tão grande nos irmãos de se apresentar para nós e de se revelar para nós. E é isso que Paulo entendeu e compreendeu. Né? Que ainda que fizéssemos coisas horríveis. Deus está pronto para nos amar, nos perdoar quando nós alegramos a ele buscando praticar a justiça. Então, eles se lembram, eles se lembram de nós porque nos lembramos dos seus caminhos, dos seus preceitos, dos seus estatutos, dos seus juízos. Então, meus irmãos, foi fundamentado nisso que hoje quero passar para você que Deus não tem prazer na morte do que morre. Deus não quer desgraça de ninguém. Mas o homem, infelizmente, é relaxado, negligente. Deus não pode fazer nada. Mas se você é preocupado e quer entender e compreender, é aqui mesmo o seu lugar. Para e me escuta. Porque nós vamos juntos ao lugar comum, às profundezas de Deus, que tudo nos revela pelo seu Espírito Santo para que possamos comparar as coisas espirituais com as espirituais. E quando nós chegamos a essa dimensão, as coisas carnais, as coisas sentimentais, emocionais, que não são de Deus, são descartáveis. Um abraço para você. A CIDADE NO BRASIL